Oi galera, beleza? Hoje vou dar uma dica pra vocês como fazer uma ferramentinha pra vocês tirar componente no circuito de boa, certo? Tudo, certo? Agora, ela só depende de posição, vocês vão fazer de tudo quanto é tipo de jeito aí vocês terminam a criatividade de vocês. Vou dar só o tapa pra vocês verem como é que funciona coisa que vocês tem em casa. Muitos de vocês tem em casa e vocês não estão sabendo é só usar a cabeça que o homem te deu, já falei pra vocês. Beleza? Foi, tá falando de que? Ferramenta, ferramenta pra você fazer, né? Vou usar aqui, ó, o cabo de um grill que vocês tem em casa, beleza? É um cabo de temperatura, né? Cabo de alimentação numa panela de um grill, né? Ele tem 210 graus, certo? Muitos de vocês tem em casa isso aqui, né? Então pronto, tá aí. Já começa por aí a bagaça. A outra coisa, chapinha velha de cabelo. Tem muita chapinha jogada aí. Essa chapinha aí, ó, você tira a resistência, essa lâminazinha de resistência, isso é simplesmente 200 graus. Tem umas que vai até 245 graus. Foi? É o ideal o conjuntinho aqui. Só isso. Isso aqui já é isolado, já não precisa fazer nada. Só nas instalações, pra não ter contato, né? Com o da culto, né? Mas aqui não precisa fazer nada. Colocar isolante pra de alta temperatura, nada. Ela já vem pronta. É uma chapinha de titânio, certo? Beleza? Foi o material só esse. Aí, pra montar, você vai precisar de uma... Isso aqui é um dissipador de calor, de uma asfalca que eu uso, né? Mas se você não tiver, vocês bolam um esqueminha desse aqui, uma caixinha de alumínio, tá? Que é pra ficar assim, né? Essa aqui é a irmã dela. É da EFA, né? É da circuito eletrônico. Eu usei essa daqui, que ela... Essa daqui já tem... Essa aqui o... Os transistos ficam presos aqui, né? Essa aqui não. Essa aqui é o mesmo sistema, só que eu peguei essa aqui pra facilitar o vídeo, né? Ela tem uma garrinha aqui, onde trava os transistos, sabe? Assim, ó. Quem tem? Quem tem com essa. Só pra facilitar o vídeo. Pronto, fica assim. Eu tenho que fazer um coquinho na basinha pra passar uma pastilhinha, sabe? Passar a pastilhinha, pra ficar postada na base. Simples e fácil, né? Pronto. Já tá prontinho. Tirar tudo, tipo de componente. Beleza? Foi. E sem danificar. Isso aqui é o problema. Tá cheio de coisa aí pra tirar, mas quando você vai fazer o teste, tá tudo detonado. Eu vou tirar, a mostrar, que tá tudo sob controle, esse componente em óleo. Certo? Vou fazer as formidinhas, porque as formidinhas, fez as formidinhas, você já sabe que tá aprovado, porque as formidinhas é o insensível. Certo? Deixa eu pegar um negócio pra colocar a base aqui. Não pode colocar em mesa, na bancada, que você se queima a bancada, viu? É, na temperatura, razoável. Ô, bando, aqui tá instaladinho. Vamos ver como é simples, fácil, até pra fazer a instalação. Bom, só isso que eu fiz. Capitário, né? É a tagarela de 4 minutos. Foi, aqui eu vou, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer, pegar um conector aqui, pra fazer a instalação, certo? Aqui eu vou colocar na resistência. Pronto, aqui eu só travei a resistência, certo? Agora aqui, ele sabe que o cabo do grill, o grill não tem nada. O grill é isso aqui, Pra vocês que não manjam, que tem o grill em casa, o grill é isso aqui. Lá é só a resistência. E a panela, né? Aqui não, aqui é que é o grill. Esse aqui é o sensor de temperatura, que vai colocar a temperatura, e aqui é a entrada da resistência, que é exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Colocou a resistência aqui, ela tá funcionando. Vou fazer esse conector aqui, pra jogar lá, certo? Aqui, aqui é o cabo da resistência. Deixa eu prender lá primeiro aqui. Coloquei um fio, fio grosso, né? Tá começando com temperatura, né? Coloquei aqui. O outro vai aqui. Não deixar nada fora, pra não ter contato, né? E aqui eu vou fechar. É como se fosse lá no próprio grill. E aqui eu vou fechar. Pronto. Aí aqui, eu vou colocar nas duas garrinhas que tem aqui, O sensor de temperatura. Certo? Ele que vai controlar a temperatura que eu vou colocar aqui. Pronto. Aqui já tá bom. Vou colocar um calço aqui, pra... No cabo. Pronto. Tá feito a engenhoca. Pra vocês tirarem tudo quanto é tipo de terminal e tudo. Vocês fazem do jeito que vocês querem. Aqui é só a ideia. A instalação é essa aqui, ó. Não tem nada. Deram pra captar, né? Agora, funciona a bagaça. Eu vou tirar poucas coisas. Aqui o segredo é o seguinte. Muitas praquinhas dessas aqui são livres. São livres assim. Não tem componente embaixo. Certo? Eu vou fazer com essas duas aqui, porque... Só um vídeo fica muito demorado. Agora, quando se trata dessas, que tem os componentes em cima e os componentes embaixo, que os problemas, elas... É a CMD. São minúsculas, formiguinhas. É aí onde vão detonar e dar problema e queimar. Então, você tira primeiro os grandes, certo? Tira os grandes com ferro. É fácil de tirar. Os grandes é fácil. Todo mundo sabe disso, né? Os problemas, elas ficam em mim. E os CI, o circuito integrado, essas coisas. Oi? Capitala a mensagem? Simples, né? Aí deixa só assim. Quando tirar os grandes, vai ficar assim. Aí os... Os... Os SMD vai ficar aqui em cima. Beleza? Aqui eu tenho... Eu tenho SMD e tem grandes, né? Vou tirar aqui pra fazer... Pra não vir ficar longo. Vou começar... Vou pegar uma fita de LED, que é mais fácil. Mais frágil, né? Ó. Toda mole, esse negócio, que é toda desajeitada. Pô! Não deu ainda. Quando aquece, é um atrás do outro. Ó. Começou a sair. Certo? Saindo. Não tirar todos, não. Tirar só um pra vocês verem. Certo? Como é que fica? Tudo bonitinho, tá, né? Ah, a fita do outro lado. Não queima a fita nem nada, né? Isso é frágil, essa fita, né? Tá, né? Bonitinho. Agora eu vou pra placa. Aí a placa aqui, eu tenho uns componentes frágiles aqui. Vou tirar esses grandão, esses grandão. E o frágil, né? Pra vocês verem. Ó. Tá, que tá ligado ainda. Tá, tá ligado, ela fica acesa. Ó, o LED aqui. Ó, começou. Tem umas que tem cola. Tem isso também. Ó, soltou. Capacitorzinho. Certo? Deixa ela aí. Tá, tudo bonitinho. Ó, assim. Ó, assim. Ó, assim, vê aqui, pequenininho. Ó, assim. Ó, assim, vê aqui. Certo? Por aqui já deu Já deu pra vocês notarem a situação Certo? Tá aí ó Tudo bonitinho Sem queimar nada Certo? Você tem uma tinta preta O doutor é aqui ó Tá? Deixa eu delegar aqui agora Vê como é que ficou né? Tudo bonitinho Sem dar onde ficar Nem nada né? Foi pronto Agora vamos aos testes Mas funciona Deixa eu colocar isso pra lá Fica quente né? Agora vamos pra lá E tirar o teima Tudo miudinho Pô eu vou testar o extensível Agora eu preciso de óculos E lupa É como se trata Essa é a S&D né? Miudinho Vou começar com esse aqui É uma Formiga Mas vocês vão ver no motintro aí Bem grandão É ruim até pra ver com a lupa Esse é um RO Esse é um RO Um Aqui Nesses LED Aqui Nesses Nessa Nessas fraquinhas aqui De 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 luminar Os 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 Existor SMD Eles mudam Eles colocam Esses códigos aqui É Um R Um RO Um RO Isso é 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 bem baixinho Vamos confirmar Um 11 Bem baixinho Aí aqui Vocês vêem grandão No motintro aqui Vou colocar ele aqui Na posição Muito miudinho É É Um R Um R Ó Um R Ó É É Um 11 R Ó Vamos botar aqui É ruim até de pegar a cabecinha do danado Vamos botar aqui Um onze Certo? É muito pequenininho Eu coloquei ele aqui Vamos ver para o outro que eu tirei É uma formiga Nem parrei na pontinha Agora lascou-se Isso aqui já é maior Isso aqui é o cento e cinquenta e quatro Cento e cinquenta e quatro Cento e cinquenta e quatro Dá cento e cinquenta e quatro cento e cinquenta K 150 150K Kalons né 148 está dentro, tem uma porcentagem, para mais ou menos, está aí o terceiro, não tem outra aqui ainda pequenininha, aqui é 2R2 também, a mesma coisa do outro lado 2R2, é 11 2R2 foi testado os bichinhos, para finalizar, vem mais uma vez a lâmpada de teste aqui, meu testador de LED, certo? o bichinho é pequenininho, mas é nojento, alto as LED tudo novinha, e os componentes também, caiu, caiu pequenininho essas coisinhas voltando com a bagulha aqui, que me falaram que demora muito, esses negócios, tudo que eu ensino para vocês, é no mínimo detalhe, vou, vou, é que aquele lá eu fiquei explicando as medições, que os componentes estavam tudo em ordem, vou depenar essa daqui agora, ver os pontos dela aqui, tem referência, tem um ponto queimado aqui, como é que está esse curto, vou tirar essa área do meio aqui, você vê como é que está a placa, tá beleza? é que aquele lá eu estava ensinando, SMD, essa formidinha, deixei claro, parece que vocês não captam a mensagem, beleza? depois eu vou depenar essa daqui para vocês verem aqui, vou tirar esses componentes grandes aqui, é como eu falei, né? quando elas grandes, tem esse curto embaixo, esse curto em cima, vocês tiram primeiro aqui de baixo, vou tirar esses componentes aqui, vou colocar lá aqui, eu tomei muito espaço com aquilo lá, né? para vocês verem se é o ferro de solda, ou se é a engenhoca aqui, aí você fica a critério de vocês, se funciona, agora, ter cuidado nas temperaturas, naturalmente, sensível, temperatura baixa, vai só o suficiente, beleza? e ela aqui já vai dizer, você tem que ficar de olho na pista, né? esse aqui que está sempre soltando, que é para não dar alto a... é só chegar ao ponto de extrair o componente, beleza? aí você vê que se é o ferro de solda ou o sugador, usa dois, aqui você só usa um bom, eu vou deixar aquecer, né? aquecer a praquinha começou a chegar saiu o primeiro, capacitorzinho aí você curta todinho, inteirinho, bonitinho, certo? pode ficar conversando, só não dá bem, ó, aí começa a tira-tira uma atrás do outro você vê se o ferro de solda faz isso, né? e o sugador junto agora que você abaixa mais um pouco a temperatura coloquei para 120 ele está só iluminando todos eles então vai e aí vamos e aí É um mais grosso que pega mais calorias Estou com 120 É um mais grosso que pega mais calorias Começou a soltar, você volta a regular É a técnica, é um macete Você que quer aprender o macete Começou, volta para trás É para não deixar ficar muito tempo quente na placa Olha o transistor como é que sai Vamos lá É para não deixar ficar muito tempo É para não deixar ficar muito tempo Isso daqui é mais grosso É para não deixar ficar muito tempo Ah, nem o plástico queima Não pode ficar demorando não Só fica dando aquecimento aqui nos componentes Vamos lá Vamos lá É para não deixar ficar muito tempo Prontinho A mesma situação Ah, 12 minutos Um sugador e um ferro de solda Vocês tiravam esses componentes todos Deu 12 minutos, né 12 minutos Vocês tiravam todos esses componentes Com ferro de solda e um sugador Beleza? Aqui não tem 7 e 1 Eu fiz o canal para ajudar vocês Agora vamos lá Agora vamos mostrar os componentes Aqui Ah, esse aqui é prático Olha como é que ficou Olha como é que ficou Por isso que eu coloquei mais temperatura Aqui é grosso Olha Olha Está pegando bonitinho, né Esse conector aqui Tudo novinho Você aí, olha O circuito de pé-grade também Tudo bonitinho Se eu queima só o pé Ah, só aquece a solda, né Só que o controle é seu Para sair tudo desse jeitinho Beleza? Olha o tanto de componentes Os transistos Certo? Agora sim Se você colocar a temperatura a mais Você vai danificar os componentes Mas tem que O controle Aquele negócio Começou a soltar Já Já para Certo? Você vê como é que fica aqui Pronto Para colocar de volta Pronto para colocar de volta Valeu? Foi aqui que não tem É para cá Quando eu vejo que o negócio funciona Eu Eu Dou a dica para vocês Se não funcionar Eu também não dou a dica Certo? Não faço vídeo para aparecer Eu nem quero aparecer Beleza? Foi aí o tanto de componente Tirado Em 12 minutos Com a bagacinha aqui Funciona Ou não funciona Só que Eu fiz aquele vídeo Foi falando em SMDS Formiguinha Aí tem que ficar Baixa a temperatura Certo? Que é para não danificar Mesmo Começou a soltar Você já tira Certo? Não pode ficar gravando Vídeo não Nesse negócio não Tem que ficar fazendo Prestar atenção no que está Mas aqui é um controle De temperatura Eu falei que Muitos de vocês Têm em casa É de Ele vai de 90 A 210 graus Certo? É o suficiente Para se estirar As bagacinhas De vocês Pois Espero que tenha valido A dica aí Foi sugador Ferro de sola Eu tenho de tudo Eu já ganhei Eu tenho até sugador A quente ainda O cara falou Que era ferro de sola 3 em 1 Além de eu ganhar Ainda falei para ele Aqui é um sugador A quente Beleza? Valeu Tchau Tchau Tchau